Boa tarde a todos, boa tarde nação, prazer imenso estar aqui nesse grupo recheado de grandes jogadores. Já agradeço pelo carinho e espero retribuir o quanto breve todo esse carinho que eu tenho recebido nas minhas redes sociais. É um presente de aniversário, né Fabrício? Com certeza, sexta-feira agora faço 26 anos, então sem dúvida nenhuma é um presente de aniversário antecipado. É isso, então por favor Dunst, agora vai ser o momento aí de entregar o manto pra ele, ele que vai vestir a camisa de número 15. O Fabrício Bruno que desembarcou ontem no Rio de Janeiro, já assinou contrato, fez exames, deu a primeira entrevista pra Fla TV que vocês podem inclusive acompanhar em todas as redes sociais aí do Flamengo. Chegou cedo aqui em Alninha do Urubu, por volta das sete e meia da manhã, conheceu os companheiros e já treinou com o grupo. Ele que estava no Bragantino desde 2020, acumula 82 jogos, 3 gols marcados e foi um dos capitães aí da equipe. Agora sim, bem trajado. Seja bem-vindo aqui, Fabrício. Está aqui posando, né, para as lentes da Paula Reis, a nossa fotógrafa do Flamengo. A gente vai dar início aqui dentro de instantes, né, a coletiva, ele vai responder as perguntas dos jornalistas que cobrem o dia a dia do Flamengo. E também tem o cartão ali, está recebendo o cartão do sócio das mãos do Dunst, Fábio de Jesus também gerente, presente aqui nessa coletiva de apresentação. Agora sim, a gente vai dar início então à coletiva, começando com a pergunta da Monique Danello, da TNT Sports. Fabrício, boa tarde, você estava iniciando a sua terceira temporada no RB Bragantino, cada vez mais consolidado como titular da equipe. O que mais mexeu com você e te fez aceitar o desafio de vestir a camisa do Flamengo? É o Flamengo, é o time da nação e foi fácil fazer essa escolha. O sonho de criança é estar aqui e quando chegou a oportunidade nem pensei, porque quero estar aqui, já joguei com o Maracanã cheio e agora a favor, tenho certeza que vamos ser bastante felizes. Ivan Raup, TV Globo. Boa tarde, Fabrício. Você vem para reforçar a zaga do Flamengo. Como já vim atuando pelo Bragantino, já chega pronto para jogar e você se vê na disputa por uma vaga de titular ao longo da temporada? Já estava trabalhando, já vim de uma sequência da pré-temporada, consequentemente três jogos, então me sinto apto a estar à disposição do Mister. E acho que sem dúvida venho para buscar meu espaço, consequentemente respeitando todos os meus companheiros, aqui tem excelentes zagueiros, excelentes opções, caras que são referências hoje para mim. Hoje mesmo treino, conversei bastante com o Davi Luiz, me passando algumas dicas que ele aprendeu fora, então acho que é um cara que eu tenho muito a aprender, não só com ele, mas também com o Rodrigo, com o Léo e com o Gustavo. São grandes zagueiros e chego para ajudar e para somar cada dia mais. Vene Casagrande, SBT. Antes mesmo de você iniciar os trabalhos no CT, nesta quarta-feira, Paulo Souza conversou com você, que é um jogador versátil e atua dos dois lados da zaga. O Paulo te falou como deseja te usar no esquema da equipe, pode falar como foi esse primeiro contato com o treinador português? Primeiro contato muito bom, acabou que eu estive com ele, foi um tempo muito curto, a gente conversou mais nada relativamente sobre isso, até que eu cheguei, tive que fazer alguns testes e consequentemente já fui para o campo para sentir, ter uma recepção maravilhosa do grupo como foi. Então espero ao decorrer do próximo dia do nosso trabalho, eu ter mais contato com ele e assim ter uma definição mais concreta, mas chego para ajudar independente de qual lado que eu for jogar, só venho para somar. Renan Moura, Rádio Globo. Paulo Souza costuma atuar também em um esquema com três zagueiros. Quão confortável você se sente com essa formação tática e quais são as peculiaridades que um defensor precisa ter ao jogar dessa forma? Bom, acho que independente da forma que ele jogar, estou sempre aberto a somar, a ajudar tanto ele quanto o grupo, acho que se é a escolha dele a gente tem que procurar no dia a dia, no treino, entender a melhor forma que ele tem de atuar e o que a gente precisa fazer é só executar o que a gente faz aqui no dia a dia, no treinamento, a gente se aplica nos jogos. Marcos Coelho, Rádio Tupi. Fabrício falando de Maracanã e torcida, como era enfrentar o Flamengo e como você se sente agora estando do outro lado? Jogar contra o Flamengo nunca foi fácil, né? Com a nação empurrando então, acho que era muito difícil, mas feliz de estar aqui agora com a nação a meu favor e acho que, acho que, tenho certeza que durante essa temporada vamos fazer grandes jogos e buscar nossos objetivos durante a temporada, que é constatar todos os títulos. Se dá o Marinho, Litoral News. Você chega para um setor que tem sido muito criticado nas últimas temporadas. Vários jogadores já foram testados na zaga, mas nenhum se torna uma unanimidade positiva. Como você vê o desafio de cativar o torcedor e como pode ajudar na consolidação do sistema defensivo? Chego, chego para fazer o meu trabalho. Acho que nada diferente do que eu vim apresentando. Acho que eu estou em uma crescente muito grande na minha carreira. E, como eu falei, que tem grandes jogadores, tem grandes atletas para estar no Flamengo hoje. O cara tem que sempre pensar grande. E, igual eu falei, tem Davi Luiz, Gustavo Henrique, Rodrigo Caio, Léo Pereira. São caras que Léo Pereira é campeão de tudo com o Atlético Paranaense. Gustavo Henrique, melhor zagueiro do Paulistão dois anos seguidos. Davi Luiz, não preciso nem citar a carreira dele, assim como Rodrigo Caio. Então, acho que o clube em si está bem servido nesse setor. E venho para ajudar, assim, quando o Mister optar por mim. Luciana Zogaib, Rádio Roquete Pinto. Muitos jogadores jovens trocam clubes de maior expressão pelo RB Bragantino em busca de uma valorização e de uma consequente ida para a Europa. Em algum momento recebeu uma proposta de um clube europeu? E o que fez você vir para o Flamengo? Não, no momento não recebi nenhuma proposta de um clube europeu. E vim para o Flamengo aceitando o primeiro desafio. É um desafio, até como se dizia aqui, o maior da minha carreira. Sei do que vou encontrar pela frente. Vim extremamente preparado e vim para cá para ser campeão, para ganhar título. Então, espero ajudar e contribuir o máximo que eu puder. Fred Uberge, assim como o Marinho, o outro reforço contratado pelo Flamengo até agora, seu pai é torcedor do Flamengo. Como foi contar para o seu Joaquim do seu acerto com o clube? E qual o seu grau de satisfação de ter a chance de alcançar esse patamar na carreira? Pô, meu pai já estava sabendo, assim, da negociação, né? Mas, meu pai, eu sou de uma família muito simples, muito humilde. Meu pai sempre, a primeira coisa, quando eu liguei para ele e contei, que eu fiquei sabendo através dos meus empresários, ele pediu para ter pé no chão e não se empolgar muito. Meu pai sempre foi um cara muito pé no chão, assim que ele criou eu e meu irmão. Mas, o dia que eu fiquei sabendo mesmo que eu ia vir para cá, que eu liguei para ele e falou, pô filho, se meu telefone tocou muito, imagina o seu. Então, foi uma satisfação muito grande para ele. Meu pai é do interior de Minas, uma cidadezinha do lado do Espírito Santo. Então, meu pai sempre cresceu acompanhando o Flamengo. Eu já nasci na capital, em Belo Horizonte, mas sempre acompanhei, sempre tive o sonho, o desejo de atuar com a camisa do Flamengo. Então, eu acho que não é só uma realização minha, mas também do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, da minha esposa e da família em geral. Porque eu sei que todos têm um carinho grande pelo Flamengo e eu não era diferente. Raíza Simplice, o gol. Cheguei a ver uma entrevista sua em que você dizia que o Juan era ídolo seu. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Por que o Juan? E agora a oportunidade de trabalhar com ele aqui no Flamengo? Difícil, difícil falar do Juan. Acho que quem conhece sabe, acho que todo mundo conhece. O cara de uma carreira exemplar, tanto aqui quanto na Europa. E tive amigos também que jogaram com ele, sempre passaram boas referências. Então, peguei ele para ter como inspiração, no estilo de jogo, calmo, tranquilo, um cara rápido, sabia os atalhos do campo. Então, hoje é um prazer estar aqui com ele. Não em campo, queria um dia ter jogado com ele, mas feliz tê-lo aqui no clube. E que ele possa me ajudar da melhor maneira possível aqui dentro. Letícia Marques, coluna do Flamengo. Você trocou o Bragantino pelo Flamengo. Por lá, você era uma liderança e peça firmada no elenco. Aqui, você chega para reforçar um setor de problemas recorrentes e o de maior exigência por parte da torcida com nomes contestados. Mesmo com a briga por titularidade em aberto, qual foi a motivação que te fez trocar o certo pela possibilidade? Como você encara essa forte pressão da torcida na zaga? Eu sempre fui movido a desafios. Acho que nunca fui de me acomodar com situações. E acho que o fato de eu estar lá e ter estabilidade, talvez eu não... Eu queria um desafio maior, era um dos meus pedidos a meus empresários. Acho que já tinha dois anos lá. E por nada, como encarar um desafio como esse, como eu falei. Já vim sabendo do que eu vou encontrar pela frente. Mas extremamente preparado para fazer o meu melhor e poder ajudar. Espero em breve estar em campo junto com a nação. Júlia Malac, Diário do Flá. Você já teve seu primeiro contato com os jogadores e com o CT do Flamengo. O que achou até agora? Como está o coração e suas expectativas para fazer parte do maior do mundo? Pô, quando eu vim para cá, cheguei ontem no Rio, né? Já tive boas indicações sobre o CT, as pessoas falando super bem. E hoje eu cheguei aqui e isso confirmou uma coisa que já estava na minha mente. Estrutura impecável. Não tem direito a reclamar de nada. É o Flamengo. Não tem sentimento único de estar aqui. Coração, acho que está demorando ainda um pouquinho a ficha cair. Eu acho que ontem eu custei dormir. Exatamente esperando esse momento de estar com o grupo, que ontem eu não estive com eles. Fui extremamente bem recebido. Grupo maravilhoso. E eu tenho certeza que time campeão se faz assim com grupos maravilhosos. E com atletas que se dão bem com todo mundo. Então, acho que pode esperar de nós uma grande temporada em 2022. Isabelle Costa, S1 Live. Seja bem-vindo. Você chega para compor o setor defensivo que sofre instabilidade, seja pela questão de desempenho em campo ou pela ausência de jogadores por lesões. Em meio a este cenário, como você acha que pode contribuir para o sistema defensivo evoluir? E qual o seu diferencial para ser titular nessa equipe? Chego para ajudar, independente de qual posição, qual lado for jogar. Sempre fui conhecido por ser um zagueiro muito rápido. Sempre fui assim desde a base, que tem muita imposição física. Sei jogar com os pés, sei sair jogando. Então, espero unir todas as minhas características em prol do clube. Me moldar em prol do míster para ajudar. Não só ele, mas assim o Flamengo do melhor jeito possível. Rafael Melo, canal Raflamelo. Em seu penúltimo jogo pelo Bragantino, você teve uma grande atuação. O Bragantino venceu o São Paulo por 4x3 e você teve sete embates vencidos, contando interceptações, desarmes e cortes. Aliás, em interceptações, você teve no Brasileirão 2021, cinco a mais que o Gustavo Henrique e o Léo Pereira juntos. Como você encara essa sua chegada e a briga por posição no clube? Vim sabendo do desafio, que aqui tem grandes jogadores. Então, feliz de estar aqui. Espero contribuir da melhor forma. Tem grandes zagueiros, grandes jogadores. Espero contribuir com o que eu tenho de melhor, que são minhas características. Assim como ninguém é igual a ninguém, cada um tem sua característica, cada um tem seu jeito de jogar. É igual eu falei, espero me moldar do melhor jeito para o míster e para o Flamengo, para a gente ser feliz juntos. Gustavo, do canal Gustavo Henrique, dando choque. Fabrício, qual a sua expectativa para atuar ao lado de zagueiros tão renomados e experientes como o Davi Luiz e Rodrigo Caio? Melhor possível. Sou jovem e venho aqui para aprender com eles. Igual eu falei, hoje já estive com o Davi ali conversando um pouco com ele sobre posicionamento, sobre corrida lateral. Então, acho que sou um cara que chego aqui, apesar de ir lá no Bragantino, ser um cara considerado experiente pelo projeto do clube. Mas aqui eu sou um jovem aprendiz, então venho para aprender com esses grandes atletas que estão aqui. São muitos campeões, então eu chego cada dia mais para aprender com eles e continuar na evolução da minha carreira. Gabriel Reis, canal Paparazzo Rubro Negro. Uma postagem antiga sua, quando tinha 15 anos, viralizou nesta semana, indicando o quanto você é torcedor apaixonado do Flamengo. Conta para a gente quais são as suas maiores lembranças como torcedor do mais querido. Tinha manto ou bandeira em casa? Então, eu vi essa postagem, foi até minha família que me mandou, como você mesmo disse, tinha 15 anos. Sempre acompanhei o Flamengo, acho que sim, sempre quando eu jogava contra, meu pai pediu uma camisa. Eu tenho uma camisa que eu troquei com o Diego. Em 2017, quando eu estava pela Chapecoense, meu pai guarda ela com tanto carinho que eu sei o quanto meu pai gosta, apesar de a gente ter depois, consequentemente, mudado para Belo Horizonte. E, cara, sempre torci, sempre acompanhei e sempre tive o desejo. Talvez um desejo um pouco distante, mas sabendo que trabalhando com o pé no chão, trabalhando duro no dia a dia, esse desejo poderia acontecer. Então, é um sonho estar aqui hoje, me sinto realizado, não é um sonho só meu, acho que tenho certeza que dos meus empresários, da minha família em geral e espero honrar o manto. Esse é a torcida, eu posso esperar que eu vou honrar o manto sempre que eu estiver em campo e espero estar junto da nação o quanto breve. Mauro Santana, canal do Mauro Santana. Ao longo da sua carreira, você quase não se lesionou e também recebe poucos cartões para um zagueiro. Sua última expulsão foi em 2020. Qual o segredo? Acho que não tem segredo, acho que é meu estilo de jogo, eu sou um cara que, como eu tenho minha velocidade como um ponto forte, eu confio muito nisso e confio muito na minha posição física. Então, muitas das vezes eu até gosto do embate de velocidade, por confiar assim em mim. Sou um cara, não sou desleal, nunca fui, a primeira expulsão da minha carreira foi em 2020. Então, é o meu estilo de jogo, sou um cara firme, que tem uma intensidade alta, mas também sei se é muito bem separar as coisas, portanto que eu não sou um cara muito desleal, não sou de fazer falta, não sou de tomar cartão. Até por eu confiar muito na minha velocidade, na minha força física. Última pergunta do Flávio Amêndola, canal do Amêndola. O Flamengo convive com a pressão principalmente pela torcida na luta por títulos. Como lidar com isso e o que o torcedor pode esperar da atual temporada? O Flamengo, quando entra, ele entra favorito em todos os campeonatos. É compreensível a torcida cobrar, porque aqui tem jogadores que têm qualidade. É um elenco recheado de jogadores que têm qualidade. Então, o que eu posso dizer é que a gente vai se dedicar, se entregar, para a gente conquistar os objetivos, não só do clube em cima, mas também da nação. E pode esperar um grande 2022 recheado de títulos. Então, aproveita agora que você é oficialmente do Flamengo. Deixe um recado para a Nação Rubro Negra, Fabrício. Nação Rubro Negra pode esperar um elenco recheado de pessoas que vai se dedicar pelo clube. E, acima de tudo, pode esperar de mim que eu vou honrar o manto até o último minuto que eu estiver aqui. Um grande abraço. Obrigada, então. Seja bem-vinda aí oficialmente.